Música Presidente da República, Zusei Ramos Horta, Russo Tribunal Recurso, Atohalo Revisão, Anticipatória, Conabá, Constitucionalidade, Russo e Proposta Lei Responsabilidade, Presidente Nian. Presidente da República, Zusei Ramos Presidente da República, também a Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigo que nos recencia, colhe a ONU com a nova responsabilidade, Presidente Nian. Núnelo, Russo comunicado pela imprensa de BGMN acessa os imedias Presidências da República e a segunda semana, Presidente da República, Zusei Ramos Horta, Russo Tribunal Recurso, Atohalo Revisão, Anticipatória, Conabá, Constitucionalidade, Russo e Proposta Lei Responsabilidade, Presidente Nian. Presidente da República, Zusei Ramos Horta, Russo Tribunal Recurso, Atohalo Revisão, Anticipatória, da Independência Nacional, na Unidade Estado, no Mós-Bafuncionamento Lulós, Russo e a Instituição Democrática Cira, constitucionalmente consagrada, Presidente, Halao Relagnar, Essencial, que assegura funcionamento normal, no saudável Russo e a Nação da Instituição Cira. Constitucionalidade material, Russo e Proposta Lei, uma questão baseada na interferência ou separação poder, Crimes Cira inclui o texto, mas que o caráter ladunmos, não ambigualiu a tendência a interferir com o Presidente na competência constitucional Cira, no exercício que a magistratura influencia, na competência específica Cira, na intervenção na participação do Presidente da República Nian e a função que orienta a forma de decisão política estadunidense. Falta clareza na natureza ambigua, Russo e Crimes Cira, né? Russo e o fundamento que atacam a inconstitucionalidade. E a possibilidade de atacar a irresponsabilidade da presidencial, belhe Russo e a situação e renhebeçada a interpretação, caçada a compreensão com o novo exercício presidencial, Russo e a magistratura influencia e circunstâncias específicas, belhe resulta na desviação do recurso Cira, Russo e o roto, Presidente no Parlamento. Desviação, René-Sangné, belhe impede o governo, Presidente no Parlamento Cira roto, nem desempenho basir na função de nós, reatuir a Constituição. Idané, belhe Russo, não constituí crise institucional sério, o responsabilidade, não conseqüência roto, nem a situação que René-Sangné, belhe envolve. Adérito Xeménis, benvindo Xeménis, Xeménis.